Confesso a vocês que me causou indignação ver meu nome na lista do Procurador de Justiça. Por outro lado, estou tranquilo, pois não deixarei de provar que as acusações supostamente incriminadoras não passam de devaneio do acusador, uma vez que não se encontram indícios e muito menos elementos para a abertura da peça administrativa. Nego, senador Petecão, com veemência que não recebo e nunca recebi valores do Partido Progressista que não estejam devidamente declarados e mais, aprovados pelo Tribunal Regional Eleitoral.